Música Fala Kalassar, beleza? E aí galera? Aqui é o Kal E aqui é o Stark Viemos pra falar do oitavo episódio que tava muito empolgante Que é The Mountain and the Viper A montanha e o víbora Que na verdade devia ser Você a estuprou, você a matou, assassinou os cílios dela Ficou tão legal quanto no livro, cara Fantástico Então vamos pros pontos positivos Esse episódio ele foi um pouquinho mais devagar que os outros Mas a cena do julgamento Acho que se levanta o episódio como um todo Você tá se antecipando, vamos lá Pontos positivos Vamos começar então com o Theon tomando o fosso Kathleen Fosso quem? Kathleen Isso, eu acho que é isso A cena em si é legal pra gente ver o Theon Que ele tá com medo Que ele não é mais o Theon Que ele é o Fedor H-B-O H-B-O Decida-se O Rick Se você viu o episódio anterior Ele consegue que os homens de ferro Das ilhas de ferro se rendam E isso mais pra frente vai fazer com que o Ramsay seja legitimado E os Boltons sejam os novos governantes do norte E no final tem até eles indo pra Winterfell É legal que o Ramsay quando vira legítimo A primeira decisão dele é Chega aí, vamos tomar banho comigo lá É meio estranho esse Ramsay, né rapaz? É, se o Ramsay é isso aí não O segundo ponto positivo São só três Vamos lá ao segundo Finalmente Sansa Stark fez alguma coisa Entrou em Game of Thrones Entrou na politicagem e entrou muito bem, cara É interessante ver que ela usou a inocência Que ela construiu esse tempo todo Usou toda aquela cara de sonsa que ela faz E conseguiu ali junto dos lords de Corre Rio Salvar o filme aí do Mindinho E ela fez de maneira muito legal Porque de fato não tinha como não cair Não acreditar naquela história De que ela contou cheio de lágrimas e emoções E ela foi bem esperta porque ela usou de verdades Pra contar a mentira dela, né? Não é que ela simplesmente inventou uma mentira Pra livrar o Mindinho Ela usou partes de verdade E alterou as partes que seriam interessantes As pequenas partes Isso foi genial, assim Finalmente mandou muito bem A gente vê que pela primeira vez Eu achei pela primeira vez que a Sansa Pertenceu aí muito bem ao universo A primeira vez que ela não foi sonsa É, ela deixou de ser uma menina inocente E tá começando a fazer parte do jogo, né? Das casas Um outro ponto é que ficou legal também Ali na cena final Ela vestida ali Meio que a caráter da casa do Mindinho E meio que se revelando Que agora ela vai se portar Como uma filha natural Um bastardo dele Assumindo a personalidade de Elaine Eu achei legal E isso também tem uma repercussão Um pouquinho mais pra frente no episódio Que é quando chegam a Arya e o cão de caça E ninguém sabe dela Ninguém sabe que a tia morreu Mas ninguém sabe que a Sansa tá lá Então isso também é divertido Ela assume a identidade de Elaine Baelish Finalmente E o último ponto O ponto O ponto desse episódio O julgamento por combate A gente tava esperando Desde o sexto episódio Quando o Tyrion fala I demand trial by combat Pra quem viu o livro A gente tá esperando desde o episódio 2 No 1 Quando apareceu o Oberyn Martell Pois é E finalmente chega E toda a preparação Fizeram exatamente igual no livro Quando o Montanha entra A mulher do Oberyn fala Você vai lutar com aquilo? Ele responde Eu vou matar aquilo É muito bom É muito, muito, muito bom Todo combate Quando o Oberyn começa a falar Você a estuprou Você a matou Assassinou os filhos dela Diga o nome dela Cara, eu pirava com cada pirueta Que aquele cara dava Muito foda Muito foda É bom que eles pegaram Esse momento Que ele é criado no livro Essa luta Ela tem essa dinâmica Principalmente por conta Das provocações Que o Oberyn faz E funciona muito bem também No seriato Ficou fantástico E a coreografia da luta É um show party Você faz ali Do lado do combate Do Montanha Golpes precisos Fortes, mas lentos Que atravessam uma árvore Se pegar E por outro lado O Oberyn completamente Acrobático Atlético Pulando Fazendo piruetas Movimentos Bem Bem flash Assim, né? Fantástico, cara Uma coisa que eu queria Deixar claro aqui Eu vi muitos comentários Na home page Na nossa fan page Do pessoal falando É bom pra aprender Que não pode ficar se gabando Que se não morre Não sei o que Eu acho que a galera Que tá falando isso Não entendeu muito bem O Oberyn Ele não estava se gabando Ele queria Uma vingança E a vingança dele Era fazer com que o Montanha Dissesse as coisas Ele estava executando a vingança Perante a corte ali Ele precisava Ele queria que fosse até o final Exatamente Ele poderia ter matado Ter matado o Montanha Ele simplesmente ter matado o Montanha Não deixaria ele feliz Ele precisava que aquele cara Admitisse que ele matou E ele ainda olha pro time Admite que foi ele Que mandou você matar Ele precisava daquilo Então não foi que ele ficou fazendo graça Infelizmente não deu certo Mas ele precisava daquilo Vamos pros pontos negativos A gente conseguiu achar um Que foi bem fraquinho mesmo E que é justamente Como o começo desse episódio É o ataque dos selvagens A Vila Tolpeira Sua Tolpeira Podia ser esse o nome do episódio A Vila Tolpeira é atacada Foi uma cena que Parece que é pouco pra ganhar tempo Tudo bem A gente sabe que os selvagens Estão atacando o sul A gente sabe que o Sam Deixou a Guiligoiva Lá Guiligoiva Mas é um pouco bobo né Um ataque meio bobo Que não leva a nada E eu achei tão desnecessário A Ygritte Achar ela e Ficar quietinha aí E tá cheio de sangue Quando ir pra parede É sabe Cara Pera aí Então a Ygritte é boazinha Só porque a outra Tava com um filho lá Duvido Duvido Que ela ia deixar Aquela mulher viva Duvido Se fosse outra Se fosse outra Com a topeira qualquer Com uma topeirinha Morria O George Martin Não escreveu isso Eu tenho certeza Ele não faria isso Se fosse qualquer Se fosse o personagem dele de verdade Ele tinha mandado matar E diferenças Então Esse ataque não rola No livro Os Selvagens fazem Vários ataques Mas este ataque Específico Não é descrito no livro Então eles colocaram lá Só pra falar Olha como a Goiva tem sorte Goiva Amor de Deus Que nome é esse É um outro ponto A gente viu nesse episódio também Que o Jorah Mormont Caiu aí finalmente Em desgraça né Foi revelado como Traidor Para a Daenerys Caiu em desgraça Ou saiu da friendzone né Saiu não do jeito Que ele queria Saiu pela tangente Saiu mal E o que a gente Quer ressaltar aqui É que no livro Ele já tinha sido Revelado como espião Um pouquinho antes Antes de entrar em Meereen Na verdade Tanto é que ele Entrar pelos esgotos Da cidade É uma forma Da Khaleesi Punir ele Tudo bem Eu achei na verdade Que é uma diferença boa Porque eles meio que Resumiram esse ciclo Da traição dele Ser descoberta Num ponto só E já eliminaram ele Da companhia da Khaleesi ali Eu acho uma diferença legal Uma outra diferença É o romance Dos safadenhos Missandei E Grey Worm Porco Nudo Verme Cinzento O vento cinzento já foi É o verme cinzento Esse é o vento Não o vento Pelo amor de Deus Não tem isso no livro Mas ficou até que bonitinho Funcionou ali na tela Os personagens Acho que eles até combinam Os dois São meio parecidinhos Então ficou legal Não sei como Que vai rolar isso Meio difícil Meio difícil Mas vai saber Mas é uma intriga pra gente Que só leu o livro E não sabe pra onde vai isso Uma novidade da série Legal Uma quarta diferença É aquela cena Entre o Tyrion e o Jaime Quando eles estão comentando Sobre um primo retardado Lannister Chamado Orson Um pouquinho antes Do julgamento por combate Os dois estão ali discutindo O Tyrion tá querendo Sentir o Jaime Se o Vibora Tem chance de ganhar ou não Ele fala Pô, ninguém ganha um título desse Se não for bom em lutas E eles começam a falar ali De fraticídio Suicídio Homicídio E descobrem que não tem uma palavra Pra matar primo Porque de novo o Tyrion Fazer uma referência A ele ter matado Supostamente ter matado O Dior Seria primo Por conta do incesto E aí eles ficam ali Falando sobre um primo retardado Que sentava no jardim E matava um bizarinho Essa cena inteira não existe Não existe um Orson Lannister E é uma decisão interessante Claramente os roteiristas Estão querendo Criar uma expectativa aqui E a melhor das ideias Que eu li a respeito É que eles estão Preparando a audiência Para Espere o Inesperado Eu acho que eles estão Preparando a audiência Para a brutalidade Que vai vir depois Porque ele esmaga Os insetos Assim como Montanha Vai esmagar O víbora Então é bem isso mesmo Inconscientemente Você já vai A ideia é essa Você já vai se preparando Para uma brutalidade Que vem aí E a última mudança É que no livro A Sansa não é revelada Nem mesmo para o Senhor De Corre Rio Então toda aquela parte Que ela fala Ah eu sou a Sansa Stark E o cara fala Nossa o seu pai Corria aqui comigo A gente caçava junto Isso não tem Ela não revela Ela continua se mantendo Escondida Até eu tomei um susto Quando ela falou Eu sou o Sansa Stark Como assim WTF Mas beleza Funcionou do mesmo jeito O problema é que Quando começa a se revelar Segredos dessa forma Influem outros personagens Que a gente nunca sabe Onde vai parar Então foi isso Nossa análise do oitavo episódio Eu achei ousado Da parte deles Ter um episódio oito Que é quase tão impactante Quanto os outros nove são Então eles estão fazendo Meio que um combo aqui Você tem o episódio oito Muito movimentado O próximo Vocês podem ter certeza Vocês sabem que o episódio nove É muito movimentado Então eu achei ousado Isso porque faz A segunda metade da temporada Ser também bem movimentado Na verdade Essa temporada E eles prepararam Uma audiência para isso Porque os atores Deram entrevistas falando Se prepara Porque tudo que vocês viram Nas outras temporadas Vai acontecer numa só Então a gente teve O episódio dois Com a morte do Joffrey Aí chega agora No episódio oito Com a morte do Vibora E o Montanha lá Desabando em cima também O nove a gente sabe Que vai acontecer alguma coisa Porque todo episódio nove Tem alguma coisa muito foda Então essa temporada Os caras estão investindo Muito pesado No negócio E eu acho legal Que ela está bem emocionante E é isso Espero que vocês tenham gostado Da nossa análise E só para lembrar Você a estuprou Você a matou Você assassinou os filhos dela Se você curtiu o vídeo Não esqueça de apertar O botão curtir Que ajuda a divulgar Esse conteúdo Para outras pessoas Curta também Nosso outro canal O Novo Nerd Youtube.com Barra O Novo Nerd E aquele abraço Para a galera da Bendito Que ajuda a gente Com os vídeos É isso aí Valeu Calassar Valeu 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 Valeu